Segundo tempo, António Lopes aproveita também para pôr a conversa em dia com Jalê, seu companheiro de equipa no Lyon. Está tudo a postos para o reatamento do desafio, 0 a 0 no marcador, depois de uma primeira parte com poucas emoções e com uma grande desilusão para os portugueses, a saída do relvado por lesão de Cristiano Ronaldo. Desilusão para os portugueses e dupla desilusão para Cristiano, que tanto queria estar em campo e tentou tudo para continuar, mas de facto era impossível pela lesão no joelho esquerdo, depois de uma entrada dura de Payet que o árbitro não assinalou, nem com falta, nem com a demonstração. Principia à segunda parte, bola para a França, a bola no meio-campo francês, na posse de Pogba, a fazer uma abertura para a esquerda, a jogar para Matuidi, vai tentar combinar com Payet, este para Evra, devolve para Payet, vai até à grande área, tentativa de colocar em Griezmann, à corte da defensiva portuguesa, o esférico adiantado para Nani, perde Nani, a falta sobre Nani. Payet agora a derrubar Nani, Nani olha para Klattenberg, pede alguma reação do árbitro, que foi perseguido, aliás foi o Metiti a fazer a falta, me parece, acaba por derrubar Nani, o Metiti que já há pouco, à sua capa, derrubou Ricardo Quaresma com um pisão, voltou agora a pisar um jogador português, agora Nani. É, e a equipa francesa com pés de ladrão, lá vai fazendo faltas, atrás de faltas, agora foi uma rasteira a Nani, nas barbas do árbitro. É pontapé livre para a equipa portuguesa, 0 a 0 no marcador, final do Europeu. A bola para o Willem Carvalho, a jogar na direção de José Fonte, este adiantar para Adrien, procura a linha de meio campo, já passou por dois adversários, levou longe o esforço, foi desarmado, a bola na posse dos franceses, atenção a Giroud, tenta a progressão, intercepta a defensiva portuguesa, bola para Pepe, mais uma falta, o árbitro não dá, a bola sobra para os jogadores franceses, lado esquerdo é Verrá, vai sair a jogar a equipa gaulesa, com Éverrá a jogar para trás, na direção de Cochialni, este para Umtiti, atenção Sílvio, que avançam para o aquecimento, dois jogadores, já lá estava um da equipa portuguesa. André Gomes e João Moutinho juntam-se a Éder nos exercícios de aquecimento, do lado francês fazem exercícios Coman e Kanté. Ataca à França, grande corte de Pepe, e agora uma entrada, uma entrada a varrer, sobre Pepe, o árbitro vai ali, como se nada fosse, a caminho do local da falta, e nada vai acontecer. Pepe até pode estar a exagerar, é o que reclama-se em soco, mas trava o contra-ataque, é uma falta ostensiva, não procura a bola, procura apenas derrubar o adversário, não é a primeira que os franceses fazem, fui à procura do joelho de Pepe, na Anipciona, mas Clatenberg não tem amarelos para os franceses. Continua o inglês com aquele ar empedernido, quando a equipa francesa faz faltas, é como se nada acontecesse. E agora, a vítima foi Pepe, há pouco tinha sido Nani, na primeira parte, a principal vítima foi Cristiano. A bola na posse dos jogadores portugueses, recebe José Fonte, mete em profundidade, na direção de Rafael Guerreiro. A bola ainda na posse dos portugueses, recebe Mário, faz a abertura à direita, joga para Cédric, este está próximo da lateral, já não tem João Mário no apoio, está distante, ainda tenta adiantar para Quaresma, a bola a sair pela linha lateral, o lançamento a beneficiar a equipa das Quinas, e já foi cobrado para Renato, a jogar para trás, 3 minutos, segunda parte, 0 a 0. A bola em William Carvalho, vai ter de recuar, dada a proximidade de um adversário. Joga para José Fonte, este vai combinar com Rafael, outra vez para José Fonte. José Fonte vai lateralizar, metendo a bola na direção de Pepe. Pepe quando tem a bola é assobiado, a bola para Renato Sanches, este adianta, dá para Mário, João Mário, combina com Cédric, depois o apoio de Quaresma, a triangulação sortiu e feito, surge entretanto o corte de Koscielny. Lançamento para Portugal já cobrado, sem perda de tempo, está no ataque a equipa portuguesa, atenção ao cruzamento para a grande área. Não há um homem na zona de finalização, a bola ainda na posse de Rafael, a jogar para a esquerda, Rafael Guerreiro, boa finta, vai para a grande área, tenta o passe, bola para as mãos de Llorissa. Tentou combinar com o Adrián, que já estava no interior da área, esticado para o corredor esquerdo, o Rafael Guerreiro foi perseguido por Sissoko, mas agora num grande esforço, recupera defensivamente e impede o contra-ataque da Seleção Galdésia. Impede-se a Quaresma também nestes movimentos laterais, que apareça, o Quaresma aliás, o Quaresma que apareça mais junto do Nani. Porque não é porque não tenhamos o Cristiano Ronaldo, é porque é preciso mesmo alguém mais numa outra solução que não se verifique só no Nani. A bola para os jogadores franceses, Umtiti, a libertar para Koscielny, aproxima-se da linha de meio campo, joga para Sainá, este vai combinar com Griezmann, recebe a bola, o jogador francês muito recuado, Griezmann, a bola ainda na posse dos franceses, atenção, Sissoko é muito rápido, vai a caminho da grande área, lá vai Sissoko, agora a fazer uma abertura para o lado esquerdo, a jogar para Evra, este para trás, dá na direcção de Pogba, agora na direcção de Payet, a libertar a bola para o corredor direito, ataca a França, Sainá, Payet, vai a caminho da área, passa por dois, a jogada é perigosa, mas vale Pepe, o 112 da defensiva portuguesa. É um grande corte, Pepe, grande intervenção do central luso-brasileiro, ele que saiu com tudo à entrada de Payet, encontrou apenas a bola, o número 8 da França foi ao Real Val, mas não foi pelo contacto, é uma grande intersecção de Pepe, depois falhou Portugal, foi na saída para o contrato. Lá vai a equipa francesa outra vez, agora vai no lado direito, com Matuidi em ação, lá está o jogador do Paris Saint-Germain, a fazer ali uma abertura para Sainá, a devolução para Matuidi, este vai adiantar ligeiramente o esférico no relevado, lá vai Sissoko, a dar para Payet, penetra na área, e a corte de Cédric, a libertar para Renato Sanches, este aproxima-se da linha de meio campo, levanta a cabeça Renato, joga à direita, Portugal vai na transição, a bola para Cédric, Cédric levanta a cabeça, joga rasteiro, mete para Nani, pode fazer a devolução, corta à defensiva francesa. Fernando Santos não gostou nada. Não, Nani demorou muito, acabou por travar este lance de contra-ataque, saiu rapidamente, e afirmativamente também Matuidi, que entrou com tudo, mas também limpo, recuperando a bola. Quase que precisávamos de um 9, quase não, precisávamos mesmo de um 9 para dar tempo de ataque, para segurar a bola de costas, Nani tem feito um esforço enorme, mas não é um ponta-de-lança, não é um jogador que segura, que espera que os colegas se aproximem para a tabela, faz, e faz muito, tem tido um desempenho notável neste Euro, principalmente na abordagem ao jogo defensivo, e é também ele que se tenta chegar à frente, quando a equipa tem bola para sair em transição. É verdade, e já marcou em 3 jogos Nani. Atenção à França, corta a pep! Nani marcou à Islândia, à Hungria e à Galos. É lançamento para a equipa francesa. Agora os adeptos franceses puxam pela equipa, estão em clara maioria, jogam em casa, lançamento ou canto? É ponta-pé de canto para Griezmann. Canto para a França, é o quarto canto para os franceses no jogo, marcaram 3 na primeira parte, marcam o primeiro da segunda, bola levantada para o segundo posto, atenção, salta Rui Patrício, larga a bola, vai à segunda, como uma aranha, e amarra. Deu lei da vantagem Mark Lattenberg, porque houve falta sobre Rui Patrício, e isso tenta o árbitro inglês transmitir ao número 1 da seleção nacional, que protestava e pedia a pito. 7 minutos da segunda parte, mantém-se o 0 a 0, nesta final do Euro 2016. A bola para Pepe, a fazer uma abertura da direita para a esquerda, este, na minha opinião, é o maior defeito de Pepe como jogador, é um central que eu admiro muito, na minha opinião, o melhor central deste campeonato da Europa. Mas este problema de Pepe, de colocar bola na frente, raramente resulta. A bola para os jogadores franceses, avançam por Pogba, a fazer uma abertura para a esquerda. Em velocidade, vai lá, é verrar, com um companheiro, nenhum nem outro, era Giroud. É, Giroud não é conhecido, pela sua alta velocidade, tentou ainda assim, corresponder ao passo do companheiro, em profundidade, a bola saiu pela linha lateral, é lançamento para Cédric Soares. Lançamento já cobrado, 0 a 0 no marcador, a partida com 52 minutos no total. Recordo que Cristiano Ronaldo foi substituído aos 22 da primeira parte, devido à lesão. Ataca à França, lado esquerdo do ataque, atenção ao cruzamento de Trivela, de Payet, ainda com Cédric pela frente, ganha no ressalto de Payet, vem para trás, cruzamento, atenção, cabeçamento, atirar da zona perigosa, Rafael Guerreiro. A insistência, o remate por cima da barra, de Rui Patrícia. É, não teve oposição Pogba, Fernando Santos está à beira de um ataque de nervos, Quaresma não saiu na oposição ao jogador francês, há um remate preparado, pelo jogador da Juventus, a bola sai por cima, agora temos um acrobata em campo, é uma invasão, é uma invasão curiosa. Entra, entra um adepto em campo, a dar saldos mortais, para a exibição. Só nos faltava mesmo um acrobata, neste jogo em que acontece de tudo como na botica. E saiu da zona onde estão os adeptos franceses, a UEFA desta vez terá que abrir inquérito à Federação Francesa de Futebol. É-se uma traça gigante, não, Pedro? É verdade, e até parecia que tinha entrado de trampolim, porque o homem tinha mesmo jeito para os saltos mortais, mas já foi detido, está a ser agora transportado, e a partida vai ser reatada, com esta exibição, nem sei onde é que estava a bola. É pontapé de baliza. É pontapé de baliza. A nossa equipa não está órfã, pelo facto do Ronaldo ter sido, não está órfã, mas perde, perde, perde referência na frente, um jogador que fazia realmente essa diferença, e se calhar o Fernando Santos já está a imaginar, como é que ele vai dotar a equipa com o médio, que seja mais pensador, como o João Moutinho, porventura, mais lá para diante, que estão numa final, pode ter 120 minutos, e ele está a gerir isso, mas Portugal precisa, e acho que podia aproveitar, porque esta equipa da França, não tendo Griezmann, perde 60% da capacidade de raciocínio, e do perigo que ele leva às balizadas, neste caso à nossa baliza. Esta França, na minha opinião, não vale nem metade do que valia a França de 84 e de 2000, quando foi campeã europeia por duas vezes. Atenção à equipa portuguesa, bola pela esquerda em José Fonte, avança no relevado, levanta a cabeça, joga por entre dois opositores, dá para João Mário, tenta a progressão, recupera a França, sempre com muito ímpeto, os jogadores franceses protegidos pelo árbitro. A bola para trás, para Koscielny, fazer a abertura para Senha, vai tentar combinar na frente, corta Rafael, Guerreiro, não foi na cantiga, a bola sobra para os jogadores portugueses, João Mário, a fazer a abertura para Rafael, pode fazer a devolução, João Mário, vai pela esquerda, cruzamento, grande corte de cabeça, de Omtiti. Estava lá na frente de Nani, que procurava estar no sítio certo, para corresponder ao cruzamento de João Mário, entrou com a colaboração de Rafael Guerreiro, pelo corredor esquerdo, é à esquerda que Quaresma vai cobrar o pontapé de canto. É canto para Portugal, para ser cobrado à esquerda do ataque, 10 minutos de segunda parte, 0 a 0, sobem à grande área os centrais, bola levantada para corte da defensiva francesa, bola para fora, é lançamento para Portugal. É para Rafael Guerreiro, à esquerda do ataque, à frente do bem comandado por Fernando Santos. A bola para Ricardo Quaresma, tenta a penetração na grande área, depois ali uma desatenção da defensiva francesa, bola para fora, o árbitro nacional, o lançamento é para Portugal. Outra vez para Rafael Guerreiro, Portugal continua esticado à esquerda, é Rafael que vai efetuar o lançamento, espera que José Fonte se posicione de novo, na defensiva, depois de ter subido para o canto. Portugal instala-se no meio campo da França, 0 a 0, 11 minutos de segunda parte, a bola para William Carvalho, vai até à linha lateral, movimenta o esférico na direção de Cédric, este para trás, bola para Adrián, William Carvalho, a fazer agora uma abertura para o lado esquerdo, a bola lançada para José Fonte, a libertar para Rafael, este para João Mário, pode dar outra vez para Rafael, prefere dar mais para trás para José Fonte, Portugal troca a bola e a França não pressiona, agora, palavras não eram ditas, ali um jogador francês a pressionar, Matuidi, o lançamento é para a França. É, mas se não tocou na bola, Matuidi tocou em Adrián Silva, o árbitro dá, ainda assim, lançamento para a França, e vai entrar uns palhabrasas, Kingsley Coman, o jogador do Bayern de Munique, substitui Payet, assobiado pelos adeptos portugueses, já está assobiado pelos adeptos portugueses, que sabem que influência teve Payet no jogo. Já fez o trabalho dele. Payet, o homem que arrumou, Cristiano Ronaldo, sai na equipa francesa, e entra Coman. Atenção, atenção a este jogador, que pode, de facto, criar ali desequilíbrios, no último reduto português, Eurico. Pois pode, porque ele vai fazer exatamente essa ligação. Vai jogar mais interior também, e já se percebeu que assim pode libertar a tal referência, a tal jogador que quer orquestrar o jogo da França, que é o miúdo Dresden. Ataca a equipa francesa, a bola pela esquerda, a enviada, lá está o homem que entra, tenta ali fazer uma finta, faz o passo, pode ser para a França, o remate, defende, Rui Patricio. Foi Kingsley Coman, e também Griezmann, lá está os dois, os dois da vida airada, a combinar rapidamente, com Griezmann a fugir para a linha, aproveitando o tal movimento interior, do jogador de Bayern de Munique, depois na finalização, para Patricio, uma vez mais, muito bem colocado a defender. Não vejo ali, nenhuma indicação do Banco de Portugal, para a equipa, depois desta estrada de Coman. Pedro, o Adriano diz ao Silvio, dá um jeitinho, para o Adriano descer um bocadinho, é, para andar naqueles terrenos, mas essa indicação não surge, José Nuno, Portugal terá de mudar alguma coisa, com esta substituição? Não, Portugal terá de perceber, aquilo que é a intenção da equipa, da equipa francesa, a presença de Coman, vai partir, como tal como Paillé, de fora para dentro, do corredor esquerdo, para o corredor central, como surgiu neste lance, mais por dentro, para receber a bola, e depois, a partir desse momento, então sim, um destro, vindo da esquerda, para dentro, vai criar problemas, no corredor central. Foi isso que fez há pouco, veremos o encaixe, que Portugal terá de fazer, e aqui, aquilo que falava o Eurico, quer o Adriano, quer o próprio Renato Sanches, têm de estar, muito mais perto, no apoio, ao lateral correspondente, Renato, provavelmente, perto do Cédric, e Adriano, perto de Rafael Guerreiro, no jogo interior, que pode fazer, se soco, ou o próprio Comar, nesta saída, de fora para dentro. É a equipa portuguesa, que vai tentar partir, para o ataque, com Rafael, a perder a bola, depois a sair, a bola pela linha lateral, o lançamento é para a França. Foi desequilibrado ainda, por Giroux, que estava bem junto, à linha lateral, o lançamento, para Sainá, em frente ao banco, de Deschamps. 14 minutos, da segunda parte, mantém-se um 0 a 0, no marcador, mais França, na segunda parte, a bola na posse, de Umtiti, vai adiantar a bola, a bola, atenção, Coman, recolhe na frente, tenta a finta, faz a abertura, adianta muito, passe demasiado adiantado, para o lançamento, para Portugal. Continua a ter, três jogadores, em exercícios de aquecimento, a Fernando Santos, estão lá, João Moutinho, André Gomes, e Eder. É, e percebe Pedro, o movimento que fez Conan, aproximou-se pelo corredor, mas foi receber, entre o extremo, o Quaresma, e o médio, Renato Saincher, nas suas costas. É estes movimentos, que terão que ser, bem anulados, por parte da equipa portuguesa. E agora, vai ser, lançamento ou falta? É uma falta, e Renato Saincher, sabe os braços, para Mark Latenberg, porque está farto, de ver os franceses, usar o físico, para parar, os jogadores portugueses, agora tentou Renato Saincher, mas foi, desde logo, sancionado. É, e continua ali, com aquela cara de pau, este árbitro inglês, a bola para o interior, da grande área portuguesa, à vontade, a recolha, do guarda-redes, Rui Patrício. 15 minutos, da segunda parte. Portugal, como disseste há pouco, Nuno, precisava, era ali, de uma raposa, na capoeira, no último reduto, da equipa francesa. Mas não é fácil, só temos Éder, jogou muito pouco, neste europeu, a destacar aqui, a entrada de Coman, é tudo aquilo, que foi dito, embora me pareça, que seja também, um jogador mais vertical, mais criativo, em progressão, para a baliza adversária, mas não define, tão bem, como Paia. Dizer que Paia começou em grande, este europeu, com um grande golo, no primeiro jogo, mas sai muito por baixo, depois daquilo que hoje, intencionalmente ou não, e parece-me que foi intencional, para marcar posição, logo nos primeiros momentos do jogo, e para condicionar Ronaldo, pois bem, ele conseguiu aquilo, que a seleção francesa o pretendia, mas sai por baixo, neste europeu Paia. A bola na posse dos portugueses, tenta um ataque para José Fonde, José Fonde adianta para Ricardo, lá vai Ricardo Quaresma, numa abertura para a direita, para a velocidade, cedra, e tem espaço, lá vai Cédric, arrancar cruzamento para a grande área, é para a cabeça de Nani, o corte efetuado na antecipação, por um dos centrais da equipa francesa, tentam agora partir para o ataque, os franceses agora sim, agora sim, há uma falta clara, e na minha opinião, para cartão amarelo. E vai sair, vai sair cartão amarelo, é justo para João Mário, sair em contra-ataque, girrou, o problema, dizem os portugueses que protestam, é que a balança não tem sido a mesma, para os dois lados, Fernando Santos também protesta muito, e chamou João Maltinho ao banco. Eu concordo com este amarelo, o problema são os dois pesos e duas medidas, esse é que é o problema. Pedro, mas esta situação dos cruzamentos, ou se quiseres de mandar bola para a área sem critério, foi um dos aspectos menos positivos que nós tivemos no decorrer desta era, foram muitas as vezes que chegados ao último terço, colocamos bola na área sem qualquer critério, se com o Ronaldo ainda pode dar algo, sem o Ronaldo torna-se ainda mais difícil. Temos jogadores vindos de trás, que têm uma boa meia-distância, Renato e Adrian, por exemplo, e não tiramos proveito dessas situações. Em Cédric, no último lance, tinha Ricardo Quaresma como opção a fugir também pelo jogador direto. É, levantar bolas para a grande área, com os jogadores que temos, de facto, é comer papas com garfo, esse foi um problema recorrente neste campeonato da Europa para Portugal. João Maltinho está preparado para entrar. A diferença é que o Cristiano não é um jogador de estar lá, é um jogador de aparecer lá. Olha o canto da França, canto da França, corta João Mário, insiste a França, com a remate contra o corpo do adversário. Insiste a França ainda, a bola pelo flanco esquerdo, Griezmann, o homem que marca o canto, joga para a grande área para Giroud, corta William, Portugal defende com os 11, insiste a França, João Maltinho vai entrar, para entrar a partir, para jogar a partir do minuto 18 desta segunda parte. A bola no meio campo francês, o atraso para o guarda-rede, de Loris. Os franceses bem conhecem, João Maltinho, ele joga no campeonato francês, joga no Mónaco, lá vai a equipa da França, levanta a bola para o ataque, lá vai o velocista, a tentar captar lá na frente, mas sem efeitos práticos, com a mão. Teve a oposição de Cédric Soares, ainda empurrou o lateral esquerdo, o lateral direito português, Patrício recolheu-se em qualquer dificuldade. A bola para o último reduto de Portugal, José Fonde, a levantar agora para o meio campo francês, salta à direita, Sainz, adianta a bola para o meio campo português, a bola até à linha lateral, a bola ainda a sobrar para os franceses, cai no lado direito, do Sissoko. E é tempo para a substituição, não, Klattenberg agora não permite, Fernando Santos queria a substituição neste momento, mas o inglês não permitiu. É, N vezes que Portugal reclama com o árbitro, desta vez foi porque o árbitro não permitiu a substituição, antes deste lançamento de linha lateral. Mal, na minha opinião, a bola na posse dos franceses, Griezmann, a dar para trás para Pogba, este para a linha lateral, para Sainz, Sainz para Pogba, a equipa francesa troca a bola, à saída do seu próprio meio campo, 0 a 0, 19 minutos, final do Europeu, transmissão da Renascença, em direto do estádio de França, ataca a equipa francesa, atenção a abertura de Sainz, para o segundo poste, não chega Griezmann, a bola ainda na posse de Sainz, joga para trás, dá para um companheiro que vem no apoio, devolução para Sainz, vai arrancar cruzamento, bem medido para a grande área, corta o William Carvalho, completa Nani, a bola ainda na posse dos jogadores franceses, a recolha do esférico, a bola para o lado esquerdo, na direção de Omtiti, este a dar para o interior do grande círculo, ali uma abertura, para o ataque francês, atenção é Coman, recolhe a bola, vai tentar criar desequilíbrio, e vai no 1 para 1, ainda Coman, na luta com Cédric, cruzamento, pode ser, pode ser, pode ser, e falha. Grande oportunidade para a França, erra o alvo Griezmann. Agora nada valeria, Patrícia, uma grande, enorme, gigante oportunidade, da seleção gaulesa, Kingsley Coman, a trabalhar muito bem, no corredor direito, a bailar frente a Cédric Soares, a conseguir tirar o cruzamento, esta não foi uma bola despejada, foi uma bola bem colocada na área portuguesa, e Griezmann, sem oposição, o melhor marcador deste europeu, a falhar, uma grande oportunidade, a bola passou por cima da barra, da baliza de Patrício. Finalmente a substituição, Moutinho já quase arrefecia, junto ao quarto árbitro, entra para o lugar de Adrián Silva. Vamos lá ler esta substituição, Nuno Presume. É troca por troca, entra um jogador mais fresco, e que pode conduzir bola de outra forma, para próximo da baliza do Lohri. Adrián parece-me já um pouco desgastado, nesta fase do jogo, ele desde que passou a jogar a tatuário, tem tido intervenção preponderante, no momento defensivo da seleção, não tanto no momento ofensivo, acho que o Moutinho, se fizer aquilo que fez, no jogo anterior, quando entrou, pode acrescentar algo mais, à seleção portuguesa. Destacar muito rapidamente, o cruzamento de Coman, para o capseamento de Griezmann. E o Leme Carvalho, não pode ficar a tirar fotografia, não pode deixar, que o baixinho Griezmann, apareça como apareceu naquela zona. A bola para os jogadores portugueses, há pouco, Eurico Gomes, tinha esperconizado a entrada de João Moutinho. Com bola, a nossa equipa vai ficar compensador, não é? E o João Moutinho, sua experiência, e como o Nuno presume diz também, se nós temos a sorte de ele entrar bem, como entrou no último jogo, é uma mais-valia para nós. Ataca a França, Coman, remata ao lado. José Nuno Azevedo, na tua opinião, Portugal vai melhorar, com a entrada do João Moutinho? Eu reconheço, aquilo que disse o Nuno, ou seja, o desgaste que vinha acumulando o Adriano, e que não estava a conseguir, já a fazer o preenchimento defensivo, nem estava a ser o jogador decisivo, e importante na transição, no momento de saída. E, portanto, a entrada do João Moutinho, obviamente que isto, quando se entra, nós temos uma ideia, não é? E, provavelmente, Fernando Santos está à espera do Moutinho que teve no jogo passado. Moutinho interventivo, um Moutinho importante, como foi sempre, ao nível da seleção portuguesa. E, se Moutinho estiver em campo, obviamente que Portugal vai melhorar a sua qualidade de jogo, tem é que ter bola, para que o Moutinho possa fazer essa diferença. 22 minutos e meio de segunda parte, vamos lá Portugal, contra ventos e marés, falta metade da segunda parte, para atingirmos os 90, para Portugal tentar chegar ao triunfo nesta final, 0 a 0 no marcador. A bola na posse de Pepe, a atrasar para o guarda-redes, Rui Patrício, Rui Patrício joga à esquerda para José Fonte, continuam jogadores portugueses em aquecimento. É, ficaram por lá André Gomes e Éder, estavam com o Moutinho, continuam nessa zona de aquecimento, onde há também três jogadores franceses, Matuidi, Gignac e Kanté. A bola para os jogadores portugueses, à saída do seu próprio meio campo, William Carvalho, a fazer uma abertura à direita para Cédric, mete em profundidade para Quaresma, vai em bom estilo, para a linha de fundo, cruzamento, mas lá está, cruzar bolas, mas para a zona de finalização, onde não há jogadores, a tal história de comer papas com garfo, e não resulta, bola para fora, é lançamento para a França. Minuto 23, da segunda parte, e lá está Fernando Santos, eu fiquei agora com a ideia de que o Fernando Santos disse aquilo aos jogadores, que o Nuno Presumo disse há minutos, para colocar bola numa zona mais recuada, para o jogador que vem de trás, no balanço, tentar fazer o remate e desfeitear a baliza francesa. A bola para Lloris, e este a adiantar para o meio campo português, vai lá José Fonte, de cabeça a fazer o corte, faz empurrão, a Giroud. É agora a Sinaloa, Plattenburg, o contacto entre o central e o ponta de lança, é uma falta lateral, à frente do banco de Didier Deschamps, descaída para o corredor de Herói, já dá para pôr bola na área, por isso é Griezmann, que vem junto da bola, para cobrar os centrais, sobem no terreno. Ponta, pé livre para Griezmann, ele marca cantos, ele marca faltas, ele aparece em zona de finalização, é o omnipresente, desta equipa francesa, lá vai partir para a bola, o avançado do Atlético de Madrid, vai movimentar com o pé canhoto, para a entrada da grande área nacional, levanta a bola Griezmann, há ali um primeiro desvio de cabeça, depois um segundo do William Carvalho, tirando da zona perigosa, evita o canto Cédric, despejando para o meio campo adversário, a bola à esquerda, em Everard, devolve para a grande área, corta o William outra vez, dá para a linha lateral, para a recolha de Coma, bola para fora, lançamento para Portugal. Aproveita para respirar um pouco, a seleção portuguesa, é lançamento para Cédric Soares, ainda em zona defensiva, tenta o público animar também os 11 em campo. A bola para Cédric, isto é uma final, e a partida caminha para a tal fase, em que o medo de perder, se torna muito maior, do que a vontade de ganhar. A bola para Rui Patrício, 0 a 0 no marcador, o esférico para Pepe, Pepe vai sair a jogar, adianta para Renato, este vai lateralizar para Cédric, levanta a bola, meio campo da França, a recolha no peito é de Umtiti, adianta a bola para a recolha de João Moutinho, este para Renato Sanches, o menino parece um veterano, tal a personalidade, a fazer uma abertura para a esquerda, dá na direção de Rafael, Rafael Guerreiro, a jogar para William Carvalho, William para José Fonte, aproxima-se da linha de meio campo, José Fonte tem a larga, Griezmann, prefere fazer uma abertura para o corredor direito, joga para Cédric, tira um adversário do caminho, que é como adianta para Nani, pode fazer a devolução, e faz para Cédric, joga bem Cédric, varia ao centro do jogo, da direita para a esquerda, jogando para João Moutinho, Moutinho a caminho da grande área, a fazer ali uma abertura para Rafael, Rafael tapado, por um, por dois, abertura para Quaresma, devolve para Rafael, mas bateu à porta errada, Quaresma, Rafael já tinha apanhado outro comboio, àquela hora. É, Paulo Pogba, estava junto de Rafael Guerreiro, lateral esquerdo, protestou com o árbitro da partida, mas esta feita me parece sem razão, havia três jogadores da seleção nacional, junto ao corredor esquerdo, havia Nani sozinho na área, não havia também motivo para colocar lá a bola. A bola para o último reduto da França, o jogo está tão morno, Eurico Gomes. É que, eu estou a reparar, o Renato está amarrado a uma estratégia, com certeza, mais, de maior rigor, posicional, e o Renato não fazendo aquilo que mais gosta, que é romper, que é o tal Cavalçal. Olha, olha, olha a França, olha a França, olha a França, olha a França, com um mar, cruzamento, corta o Ilem Carvalho, para quê o Ilem? Estavam quatro sozinhos. E é uma precipitação do Ilem Carvalho, o Pepe a dizer que o avisava nas costas, porque estavam quatro jogadores da seleção nacional, Coman não conseguiu definir a situação no interior da área. Este Coman veio para mexer no jogo, é o estático inteiro. É o espalha-brasas, é o espalha-brasas da França, autenticamente, Atenção ao canto, a bola para o primeiro posto, o desvio, apareceu ali. Falta clara de Everard sobre Moutinho. Falta clara de Everard sobre Moutinho. É, mas a favor de Portugal, ele não vê quase nada. Este inglês, atenção à equipa portuguesa, que tenta o ataque agora por Renato Sanches. Grande corte de Sissoko. Lá vai o TGV da França, Sissoko, adianta a bola, lá está, a favor da França, o homem vê tudo. Contra a França, o homem não vê nada. Começa o termómetro da irritabilidade a soar bem alto, ali no banco da seleção portuguesa. Todos, todos os jogadores levantaram-se. João Pinto, Fernando Santos, tentam falar com o Clatenburg. É que Matuidi recupera a bola instantes antes, afastando Renato Sanches, tudo legal, disse Clatenburg. Logo a seguir, Nani recupera a bola, afastando o Sissoko, e o árbitro assistente dá a sinalética para a falta de ser assinalada pelo árbitro principal. É, e há instantes antes, como referimos, João Moutinho foi empurrado na pequena área, na sequência de um canto, e o árbitro nada a sinalou. A bola na posse dos franceses, 28 minutos da segunda parte, 0 a 0 na final do Europeu. A bola na posse da França, lado direito, agora para a zona central, a recolha de Matuidi, faz a distribuição para a esquerda, joga para Pocobá, adianta a bola para Giroud, presa fácil para José Fonte, tenta adiantar José Fonte, recupera a equipa francesa, a bola pela esquerda em Everard, vai pelo corredor, tem espaço, agora aproxima Cédric, a bola para Coman, recebe a bola, vai na prosseguição, William Carvalho, é o homem que faz a marcação a Coman neste lance, vem para trás, Rodopia, joga para Everard, cruzamento, segundo posto, Giroud, cabeça, atenção, a tentar movimentar para trás, o corte é de João Mário, vai insistir a França, a bola ali, uma hesitação ligeira, dos defensores da França, já resolvida, por Cochialni, a recolher o central, o central do Arsenal, a movimentar para o grande círculo, joga depois à direita, Senha, recolhe a bola, adianta na direção de Sissoko, a devolução para Senha, combina com Griezmann, ali um corte, a bola para o meio campo da França, recuperação, Griezmann com a bola, vem para trás, joga na direção de Matuidi, 0 a 0, 29 minutos, a França vai para ataque planeado, a bola pela esquerda em Everard, a movimentar para trás, a dar na direção de Pogba, Pogba para Matuidi, jogam os dois médios, o duplo pivô da França, atenção a Coman, ele até se atrapalha com, ainda ganhou a bola, um lance de apanhados, de Coman, remato, pode ser, grande defesa, tira a defesa nacional, ainda a insistência, a insistência da França, a bola na zona, à entrada da grande área, e intercepta Rafael Guerreiro, outra vez, Patrício em ação, é uma grande defesa, olha Portugal, olha Portugal no contra-ataque, João Mário vai pela esquerda, tem na linha área, João Mário para, já se recompôs a defesa da França, ainda Nani, ou melhor João Mário, com a bola, Nani abriu os braços, reclamou o cruzamento que não houve, a bola para João Motinho, dá para Nani, pode fazer a devolução, faz a abertura, jogou bem, deu para Cédric, este vai arrancar o cruzamento, corta, Matuidi. E Éder é chamado ao banco, por Fernando Santos, o ponta de lança, vai entrar na final do Campeonato da Europa, há pouco, Rui Patrício, outra vez, protagonista, o Homem-Aranha, desta seleção nacional, depois de Kingsley Coman, já com o lance perdido, beneficiou ali, de uma descoordenação, de Cédric Soares, e outro companheiro, saiu para a área, entregou para Giroud, houve o remate, mas Patrício, uma vez mais, a salvar a seleção portuguesa. 30 minutos, da segunda parte, a entrada de Éder, na equipa portuguesa, pode valer muito, pelo sinal, que Fernando Santos vai dar à equipa, a bola para Pepe, Pepe para José Fonte, José Fonte à esquerda, para Rafael, Rafael Guerreiro entra no meio campo da França, vai tentar fazer uma finta sobre um adversário, a bola, os franceses também, com um jogador para entrar. Gignac vai entrar. A bola para o último reduto da equipa nacional, a recolha ali efetuada, lá vai José Fonte, José Fonte com a bola, vai libertar para a frente, dá para João Mário, caminha para a grande área, mete para Rafael, pode arrancar cruzamento, faz uma espetacular finta, Rafael cruzamento, pé direito da grande área, atenção, pode ser o corte da defensiva francesa, estavam lá dois jogadores portugueses para a emenda para a baliza. Lá vai para o contra-ataque a equipa da França, o esférico lançado, pelo flanco esquerdo, na direção de Efra, agora a colocar a bola para trás, a bola ainda não parou para haver a tal substituição, quer na França, quer em Portugal. Éder, junto a Fernando Santos, Gignac também, já junto ao quarto árbitro, os dois avançados, prontos para entrar, Gignac, que atua no campeonato mexicano, no Tigres. Atenção ao ataque francês, lá vai com o Mã, bom estilo, cruzamento, e que grande corte. Parece-me que é Giroud que tira a bola de Griezmann, Giroud já no relevado, desequilibrou-se, e parece-me que é ele que tira a bola a Griezmann, que estava em posição de finalização. Que bom amigo, foi agora Giroud, a bola ainda na posse dos jogadores franceses, atentam o ataque, 31 minutos, e acendam 31 para Portugal. A bola pelo lado esquerdo do ataque francês, atenção este homem que entrou, com o Mã, mais um cruzamento, bola para fora, o lançamento é para a França. E creio ter visto Pedro ali o número de 10, João Mário já tem cartão amarelo, ainda há pouco no lance de contra-ataque da França, não cometeu falta, exatamente porque corria esse risco. Há primeiro a substituição na equipa francesa, é homem por homem, sai o ponta-de-lança Giroud, entra o ponta-de-lança Gignac. É, jogou pouco Giroud, na minha opinião, Nuno Presuma. Sim, jogou pouco, no último jogo também entrou, esta substituição foi feita também, mas lá está, quando há uma tendência para nós valorizarmos aquilo que é feito pelos adversários, já agora, deixa só interromper Nuno, porque o 10 que vi na placa foi o de Gignac, quem sai na seleção portuguesa é Renato Sanches, para entrar, Éder. Surpresa, surpresa, porque João Mário tem amarelo, Nani tem tido um desgaste enorme, mas também vai ao encontro daquilo que o Eurico estava a dizer, era um Renato muito condicionado nas tarefas defensivas, acredito que agora João Mário passe para o corredor central, Nani para um dos corredores de atrás, e Éder passa a jogar na posição nova, ou seja, como avançado. Relativamente à substituição produzida por Deschamps, revela também o respeito pela nossa seleção, e revela aquilo que Portugal tem feito ao longo deste campeonato da Europa. Provavelmente não joga muito bem, mas impede o adversário e as unidades, as mais valias do adversário, de jogarem também muito bem. Giroud hoje não se viu, Griezmann ainda não construiu, já podia ter produzido, é verdade, com duas grandes situações para golo, mas ainda não fez qualquer gol, vamos esperar que não faça qualquer gol hoje. A França tentava o ataque, bola para fora, é ponto, a pé de baliza para Portugal, e o que Portugal pode então beneficiar com esta entrada de Éder, lá está o desenho tático que há pouco o Nuno presume já estava a acrescentar, olhando para o relevado, é o que Portugal tem feito ao longo deste campeonato da Europa. a acrescentar, olhando para o relevado, Éder no meio, Nani à direita, Quaresma à esquerda, e depois o meio campo tem um triângulo com o William Carvalho na posição 6, e depois dois vértices, um é de Motinho, o outro é de João Mário. Lá vai João Motinho, a fazer uma abertura para Nani, Nani pode arrancar cruzamento, Nani levanta, e que grande defesa pode ser, remate, grande defesa outra vez, esteve à vista o gol de Portugal, esteve à vista o gol, e a bola do Portugal foi por pouco. Nani ia fazer estragos na linha, que não fez no centro do terreno, os centrais já estavam preocupados com Éder, mas o cruzamento saiu na direção da baliza, valeu a atenção de Loris, que socou a bola para a frente, direitinha para os pés de Ricardo Quaresma, tem todo pontapé de bicicleta, mas Loris estava outra vez no caminho da bola. O Metiti já fez, vê cartão amarelo, a intenção que festejam os adeptos portugueses, estejam os adeptos portugueses. O Metiti, há mais uma falta, e agora sim vê cartão amarelo, saiu do bolso do Mark Glattenberg. Não sei se o homem se enganou, mas mostrou amarelo ao jogador francês, é notícia. É, e na falta menos grave, digamos assim, de por parte do Metiti. Que grande encomenda, este senhor Mark Glattenberg. Atenção que... 4-3-3, Pedro. É, isso que eu ia dizer mesmo. O 4-3-3 está perfeitamente... Está a jogar para ganhar o Fernando Santos. Exato, porque assim, assim, vais ganhar o Quaresma, não perdes o Nani, e os flancos, os nossos dois flancos, ficam as tais asas, as vezes que nós falamos, para incursões e movimentos ofensivos e transições, haver muito mais perigo. E defendemos na mesma, porque os corredores agora, têm muito mais controle. Pedro, dá-me tempo de jogo, no Cidade da França. Minuto 35, o Fernando Santos mexeu para ganhar. Zero para Portugal, zero para a França. Está com a bola branca especial, faltam 20 para as 10, esta informação é oferecida pelos seguros. Tranquilidade. Final, até o final da segunda parte, no Cidade da França. 36 minutos, Nani, de meia distância, tentou a sua chance, a bola saiu ao lado. Maior da verdade, Nani, aparecer agora, numa zona mais recuada, depois de combinação com João Moutinho, que de calcanhar colocou no 17, o capitão rematou forte, a bola saiu ao lado da baliza de Lloris. Portugal em 4-3-3, melhorou muito. A bola para os jogadores franceses, 0 a 0 no marcador. 9 minutos para o fim do jogo, pelo menos do tempo regulamentar. A bola na posse de Cochielmi, a libertar para o Moutinho, este aproxima-se da linha do meio campo, joga a bola na frente, dá para Coman, a colocar para trás, a dar para Cochielmi, a libertar para o lado direito, para Pogba, depois o corte é de José Fonte, bola da esquerda para a direita, não há jogadores portugueses na frente, a bola sobra para o último reduto francês. A recolha de Matuidi, este a jogar para o grande círculo, bola para Pogba, grande passe. Arrasgar de Pogba, para a esquerda, a bola para fora, apareceu um pontapé de baliza. E é pontapé de baliza, Mark Latenburg estava bem colocado, e a ponta para a pequena área de Rui Patrício, Évra uma vez mais a incorporar ataque, agora perseguido por Nani, é Patrício que vai bater o pontapé de rede. É, e uma dupla que se conhece como poucos dentro deste jogo, ou seja, o jogo de pares que se formou com este 4-3-3, tem agora uma dupla que se conhece muito, muito bem, Nani e Évra dos tempos de Manchester United. É, e este comportamento defensivo de Nani é digno dos maiores elogios, ele foi praticamente até à linha de fundo para impedir a progressão de Évra e ganhou a bola, Portugal. A bola para Pepe, adianta para Éder, Éder na frente, ganha de cabeça, depois toca para a lateral, recupera a França, o esférico na esquerda em Coma, a bola volta a sair pela linha lateral, o lançamento é para a equipa francesa. Agora são os adeptos franceses que despertam. É de ser Éder para fazer bem a sua função, a primeira função, segurar bem para receber apoio. Lá vai a França, lado direito da defesa, da direita para a esquerda, a bola é enviada na direção de Pogba, entra no meio campo adversário, procura companheiros em desmarcação, toca para a direita, atenção, remate, fora da grande área, grande defesa de Rui Patrício, ainda a incidência da França, cruzamento, e outra vez Rui Patrício, melhor jogador português, em minha opinião. Levantem-se, levantem-se os adeptos portugueses, e agradeçam, grande defesa de Patrício, mais um voo inacreditável, do número 1 da seleção portuguesa, o único jogador, neste campeonato da Europa, totalista em todos os jogos da qualificação, todos os jogos desta fase final, e prova porquê. Luvas de ouro de Rui Patrício, é um remate potente de Sissoko, levava a direção da baliza, e Patrício com um voo para a direita, a fazer uma extraordinária defesa, negando uma vez mais o golo à França. Rui Patrício tem sido um cardiologista, de 11 milhões de portugueses esta noite, 3 ou 4 defesas de qualidade enorme, negando o golo à França, e a partida está a 6 minutos do fim, a um jogador francês que ficou estendido no galvão. É Sissoko, parece-me num choque com o Pepe, Sissoko ficou no relevado, vai mesmo ter que abandonar as 4 linhas, porque foi assistido. E é pontapé de baliza para Portugal. Será bola ao solo, me parece, mas a França cederá a bola a Portugal. Claro, ali terá mesmo de ser, porque foi a partida interrompida, para assistência a um jogador francês. O árbitro vai chamar um jogador francês, para esta reposição de bola, como mandam as regras, mas os franceses abdicam com desportivismo, para Portugal sair a jogar. 5 minutos para o final da partida, pelo menos do tempo regulamentar. 0 a 0 no marcador, espectro do prolongamento na final da Liga, ou melhor, do campeonato da Europa. A bola é enviada para o meio-campo francês, lado esquerdo da defesa é Verra, atenção a Edner, vai tentar ganhar a um adversário, joga para trás, a tentativa de João Mário, dar uma ajuda, recupera a equipa francesa, ali um pontapé de Cochielni, lá para a frente, velocidade de Gignac, vai a caminho da grande área, é poçante, tenta a finta, pode atirar, contra o corpo de Rafael, te põe o caminho, ainda a incidência dos franceses, lado direito, Sanhá, procura companheiros agora pelo flanco, não tem, parou, está tapado por Quaresma em movimento defensivo, a bola ainda na posse dos franceses, dentro do meio-campo de Portugal, Portugal defende-se com os 11 atrás da linha da bola, o esfera que nosou na central para Pocobá, a fazer uma abertura à direita para Matuidi, olha para a grande área, vai combinar com Sanhá, Sanhá para trás para Matuidi, este pode arrancar cruzamento, varia para o lado esquerdo, dá na direção de um companheiro que é Pocobá, adianta a bola, Coman, enquadra-se para remate, perdeu, Portugal pode sair no contra-ataque, vamos Portugal, a bola no lado esquerdo, agora adiantada para Éder, cai, carregada em falta, o árbitro dá a falta para Portugal. Travou o contra-ataque da seleção portuguesa, Éder saía na companhia de João Mário e Nani, Quaresma já se cheirava para o lado esquerdo do ataque, Klatenberg não mostra cartão a Matuidi. A bola na posse dos portugueses, lá vai Nani, tem feito um jogo muito bom, adiantamento, Nani tenta a tabelinha com Éder, corta a França, Fernando Santos quer a equipa a defender, quer a equipa a reagir à perda da bola, mas não reage, olha a França, bola na zona central, adiantamento Griezmann, chega lá Patrício e vai resolver. É impressionante a força de Sissoko, saiu muito bem neste contra-ataque, fez uma bela finta sobre Rafael Guerreiro, saiu com bola controlada, tentou depois colocar em Griezmann, que já escapava a José Fonte, mas o passo saiu muito longo para Patrício. É, Sissoko é o TGV da França, a bola para Rui Patrício, últimos 4 minutos, a bola levantada para o meio-campo da França, 0 a 0 no marcador, expectativa até ao fim, a bola na posse de Umtiti, está tudo em aberto, nesta final do Campeonato da Europa, a bola no meio-campo francês, ganha lançamento do Portugal. Com sorte, houve curto circuito na ligação entre Coma e Evra, a bola cruzou a linha lateral, lançamento para Cédric Soares, Fernando Santos pede calma aos jogadores nestes minutos finais. lançamento para a equipa das Quinas, 3 minutos para o fim, a equipa da portuguesa defende-se agora com Pepe, a Pepe vai libertar para José Fonte, sai a jogar José Fonte, joga para a esquerda para Rafael Guerreiro, este vai dar em profundidade para Ricardo, Ricardo Quaresma, não consegue captar, ainda dá uma ajuda a João Mário, Portugal ganha lançamento de linha lateral. Os adeptos franceses agora lembram-se dos jogos da fase de grupos em que a França decidiu nos últimos minutos algumas partidas. Mais um caso caricato, o árbitro deu lançamento para Portugal, o árbitro assistente, que está ali à frente do Banco da França, deu lançamento para a França, Portugal reclamou e o árbitro então confirmou o lançamento para Portugal. Esta arbitragem de Mark Clatamburg, justiça de funil ao longo dos 90 minutos. Olha Portugal, lá vai com Quaresma, vai tentar ganhar ao adversário e não ganha, é pontapé de baliza para a equipa francesa. Resolveu mal o problema, Ricardo Quaresma, o passo é bom do Rafael Guerreiro, tentou com uma habilidade enganar o adversário, mas acabou por ser Cochel Nia a controlar a saída da bola. Impróprio para Cardia, com os minutos e meio para os 90, 0 a 0 na final do Campeonato da Europa, põe aí o rádio mais baixo, a bola na posse dos jogadores franceses, a bola pelo lado esquerdo, em um titi, este capta a bola, dá para a direita para Cochel Nia, vai aproximar-se da linha do meio campo, faz uma abertura para Sanhá, Sanhá adianta, joga para um companheiro que é Pogba, a devolução para Sanhá, este vai adiantar-se, lá está, já estamos, já entramos, já entramos na fase, Eurico, em que o medo de perder é muito maior do que a vontade de ganhar. Tal e qual, e será assim, digo eu, em relação até ao próprio prolongamento, caso haja, porque... Está mais para isso que para outra coisa? Muito, muito mais, muito mais, porque é a própria, vê-se pela própria forma das duas equipes, quer dizer, olha a França, olha a França no ataque, não é de confiar, atenção à França, a bola para o flanco direito, para Sanhá, Sanhá vai cruzar, e, que susto, defende Patrício. É de ferro, nervos de ferro de Rui Patrício, que guarda-redes, se está aqui na Seleção Nacional, a Rui Patrício, ele não precisa de cartão de visita, de facto, mas esta final do Campeonato da Europa está a provar, que é um enorme guarda-redes, grande saída, outra vez a ler muito pangolãs. A minha eleição para melhor em campo é Rui Patrício, pelo menos nos 90 minutos. Na personalidade e na frieza do guarda-redes em si, quer dizer, um guarda-redes tem que ser, tem que ser, gelo, ele é um gelo ativo, é um gelo personalizado, foi Patrício, os pontos máximos hoje neste jogo. Sem dúvida. Lá vai a França, vai pelo flanco esquerdo, 0x0, quanto tempo Silvio? Vai subir a placa, Victor Cassei, o quarto árbitro húngaro, dá 3 minutos. Vamos lá para o ataque, Portugal, 3 minutos, seria a cereja no topo do bolo, um bolinho para Portugal, recupera a França, a bola na zona central, agora em Sissoko, a libertar para Griezmann, este procura companheiros, faz uma boa jogada de ataque, tenta ali uma tabelinha com Gignac, não dá seguimento, bola para o último reduto de Portugal. Lá está o guarda-redes, Rui Patrício, levantar para o meio campo da França, ali um corte efetuado de cabeça, a bola é recolocada em Sissoko, lá está Sissoko, vai tentar arrancar em velocidade, não lhe dá espaço Rafael Guerreiro, tem de atrasar para Pogba, este ainda mais para trás, já estamos dentro do primeiro minuto de 3, que o árbitro concedeu, 0x0, o espectro do prolongamento, aqui no estádio de França, nos arredores de Paris, em Saint-Denis, a bola para o interior do meio campo da França, Fernando Santos não se cansa, de dar instruções para os jogadores dentro da área técnica, a bola até já saiu da área técnica, só não entra em campo porque não pode, este antigo defesa esquerdo do Estoril, Fernando Santos, lá vai a equipa francesa para o ataque, a bola pelo lado esquerdo, a captar Matuidi, joga em profundidade, vai tentar combinar com Evra, cruzamento, grande área, lança e rolado, pode ser, ao poste, ao poste da baliza portuguesa, e agora com sorte Portugal, há cruzamento de Griezmann, corta William, momento de felicidade para a equipa portuguesa. Felicidade enorme, que suspiro de alívio, depois daquela bola beijar o poste, e sair para a grande área de Rui Patrício, Gignac, belíssimo trabalho sobre Pepe, cumprimenta agora o central, o brasileiro da equipa portuguesa, que grande lance agora da França, a bola vai beijar o poste, Patrício estava batido, foram agora protegidos, os jogadores da seleção portuguesa. Que grande susto para Portugal. Um golo para qualquer das equipas, quase praticamente resolve o jogo. Não há dúvida nenhuma. A bola nem vai ao centro, se houver golo. É que está mesmo a acabar. Faltou um minuto. Pedro, eu até falo já no prolongamento também. Quem marcar primeiro, tem 90% de hipótese de ganhar o jogo. É, eu assino por baixo. Assino por baixo esta ideia do Eurico Gomes. É pontapé livre para a equipa portuguesa, fora de jogo. Parece-me que é o primeiro fora de jogo. É, temos notícia, temos notícia, porque é o primeiro fora de jogo da partida, já no terceiro minuto de descontos desta partida. E é pontapé livre para a equipa portuguesa, para Rui Patrício executar. 30 segundos para os 93 minutos decretados pelo ar. Rui Patrício para a cobrança deste pontapé livre. Levanta a bola para o meio campo da França. Portugal pode ir para um último desenho de ataque. A bola para Everard, cabeça para trás, o corte ali efetuado pela linha lateral. Portugal pode subir com vários. 10 segundos para o fim. Anima-se o público português. A bola para João Mário. João Mário vem para trás. Joga para Moutinho. Moutinho mete na grande área. Mal, 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 mal. É para as mãos do guarda-redes de Loris. Acabou. Acaba o tempo regulamentar aqui no estádio de França. Zero para Portugal. Zero para a França. Prolongamento de meia hora na final do Campeonato da Europa. Hora de olhar pelo físico. Portugal tem mais um dia de descanso do que a França. É verdade.